A mais nova pesquisa Datatempo, a primeira realizada no ano eleitoral, mostra o cenário da disputa presencial em Minas Gerais. Vamos aos números. Primeiro com o cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor. Por este cenário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 35,8% das intenções de voto. Já o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, soma 25,65%. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, soma 1,1%, enquanto outros nomes diversos, incluindo candidatos que não disputam as eleições, registram 1,75% das intenções de voto. Os eleitores que não pretendem votar em ninguém que apontam o voto em branco ou nulo são 10,65%. Já os que não sabem ou não responderam, são 25,05%. Agora vamos aos dados da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Neste cenário, Lula alcança 44,4% das intenções de voto. Já o presidente Jair Bolsonaro registra 29,95%. Ciro Gomes tem 4,55%, enquanto André Janones aparece com 3,10% das intenções de voto. Atrás dele, o candidato do PSDB, João Dória, soma 2,75%. Completam a lista Vera Lúcia, do PSTU, com 0,6%, Simone Tebet, do MDB, com 0,55%, Felipe Dávila, do Novo, com 0,35%, e Eimael, do Democrata Cristão, com 0,05%. Os eleitores que não pretendem votar em ninguém ou falam em votar em branco ou nulo são 8,15%. Os que não souberam ou não responderam alcançam 5,55%. Se considerados apenas os votos válidos, Lula alcança 51,4%, enquanto Bolsonaro chega a 34,7%. Para ser eleito, um candidato precisa de 50% mais um voto no eleitorado nacional. Comparando a evolução de Lula e Bolsonaro desde a pesquisa anterior, realizada no final do mês de novembro, quando Sérgio Moro, hoje no União Brasil, ainda era pré-candidato, o petista passou de 38% para 44,4%. Já o atual presidente foi de 21,7% para 30%. O Datatempo também simulou um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nessa disputa, Lula teria hoje 53,1% contra 34,4% de Bolsonaro. Os que votariam em branco ou nulo, ou dizem que não escolheriam ninguém, são hoje 9,4%. Os que não souberam ou não responderam, são 3,1%. Considerando apenas os votos válidos no segundo turno, Lula teria hoje 60,7%, enquanto Bolsonaro somaria 39,3%. A pesquisa Datatempo foi contratada pela Sempre Editora e realizada por meio de 2 mil entrevistas domiciliares. Entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 2022. A margem de erro é de 2,19% e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR, BR-00720-2022. E no TRE Minas Gerais, sob o protocolo MG-01720-2022. A promessa que o cotido tem no TSE sob o protocolo BR. Tchau, tchau.